E a Lomã foi, de certa maneira, absorvida pelo Conselho Nacional de Justiça, um órgão do Poder Judiciário, que editou recentemente o Código de Ética, que exorta cada juiz a observá-lo na sua vida inteira, e também apela ao magistrado para que ele desenvolva adequadamente a noção de consequencialismo. Nós não podemos estar distanciados do mundo e acreditar que ainda vale ao brocardo medieval de fiat justiça peret mundus, faça-se a justiça e o mundo que pereça. Não, nós temos, ao contrário, que refletir adequadamente sobre a urgência ética da nossa vivência, da nossa prática, do nosso compromisso com a realização da justiça, que é um pouco diferente, não precisa ser exatamente coincidente com o compromisso com a lei. Se existe algo de que se possa dizer que quanto mais dele se necessita, tanto menos facilmente esse algo está disponível, esse algo é a ética. É a matéria-prima da qual o Brasil de hoje mais se ressente. Nós estamos sentindo um clamor disseminado, principalmente pela comunidade aturdida com os desmandos, com a perplexidade gerada pelo descompromisso, pela escancarada inobservância daquilo que seria o bom senso, uma lógica natural, não estamos querendo uma observância escrupulosa de comandos esotéricos, mas do bom senso, daquilo que é o normal. Nós estamos sentindo esse clamor por ética, e esse clamor deve ser ouvido para que se revigore a crença nas instituições, a esperança no futuro do Brasil. A ética, para nós, ela é mais urgente do que o conhecimento jurídico, a capacidade técnica. E fico muito feliz por ouvir do diretor da Enamate que essa é a preocupação fundamental desse centro, que deve ser não só um centro de transmissão do conhecimento, mas uma usina de criação de um conhecimento novo. A magistratura, pelo seu papel, pela valia intrínseca, pela erudição, pelo compromisso dos seus integrantes com esses princípios, a magistratura é a instituição mais credenciada a cuidar desse suprimento, de preencher esse déficit, e ela tem condições, numa esperança que nós todos devemos nutrir, de obter êxito nessa missão. Muito obrigado.